Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela, já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela, já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca, desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga Arranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Arranha o meu cabelo, rasga minha roupa, xinga 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 Arranha o meu cabelo, xinga Arranha o meu cabelo, xinga Obrigado.